Novas taxas de comissão na Shopee. Gigantes do mercado recebem chamada por conta de pirataria. Dona da Americanas.com investe em logística sustentável. Magalu encabeça a lista de empresas que geram maior retorno. E nas redes sociais, Instagram recebe atualização e o Facebook bate um recorde. Tudo isso e muito mais você vê agora no NP News. Nos próximos minutos eu vou te falar sobre as principais notícias que tivemos no mundo do e-commerce e negócios. Essas informações vão te direcionar a respeito dos movimentos de mercado, tecnologias e oportunidades para a sua empresa. Então aproveita e presta bastante atenção. Se você é vendedor na Shopee, na semana passada você acordou com esta belíssima mensagem. Essa mensagem super bacana dizendo que teve mudanças na taxa de comissão da plataforma. Com isso, até julho deste ano, as taxas vão chegar a 18%. Na hora, foi um desespero. O pessoal ficou bem chateado porque a festa dentro do marketplace acabou, né? Embora já fosse uma coisa esperada pelo mercado. Afinal, não era uma prática sustentável, pelo menos não a longo prazo, manter do jeito que estava. Agora, passando esse momento de caos, os ânimos estão se acalmando e os sellers que estão fazendo um trabalho sério na plataforma entenderam que, sinceramente, a comissão que eles estão cobrando é semelhante a das outras grandes concorrentes, né? Como, inclusive, o mercado livre. E até menores do que cobradas em alguns marketplaces mais nichados. A questão aqui não é qual é a comissão, o que tem comissão, você tem que pagar comissão. A questão é, você vai chorar pelo leite derramado ou você vai aproveitar o crescimento estrondoso de acessos que a Shopee vem tendo nos últimos meses. Eu já falei aqui no NPO News antes. Em março, foi mais de 1.000% de aumento no volume de acessos nessa plataforma. Você vai deixar isso de lado? Não, né? Então, bora levantar o astral e usar as estratégias certas para conseguir seguir vendendo e tendo lucro dentro desse canal de vendas. Inclusive, tá aí uma ideia. Vocês gostariam que a gente falasse mais sobre esse assunto aqui no canal? Comenta aqui embaixo se vocês querem saber mais sobre como a gente continuar vendendo na Shopee, mesmo com opção. Se tiver um volume alto de pessoas aí querendo, a gente grava. E aí você aproveita e se inscreve no canal também. Vou esperar aqui, ó. Se inscreve no canal porque assim você não vai perder esse vídeo quando ele sair. Quem avisa, amigo é. Enquanto isso, a B2W voltou a apostar em logística sustentável, agora com caminhões movido a gás natural e biometano, que emitem cerca de 95% menos gás carbônico na atmosfera do que o diesel. Essa é a primeira empresa de e-commerce do país a apostar em entregas utilizando essa opção. Até o final de maio, a gente vai ter 10 desses caminhões sustentáveis circulando por toda a região sudeste para ligar os centros de distribuição aos hubs que cobrem a última milha, last mile, né, da entrega. Hoje, 8 desses caminhões já estão rodando. Só esse ano, a B2W já investiu em mais de 1 milhão de bicicletas para realizar entregas mais sustentáveis, bicicleta normal e também elétrica, tá? Além de tuk-tuks, que eu já expressei aqui em outro NPNews, o quanto eu adorei. Inclusive, gente, eu já andei. É muito legal. Sempre aí a B2W com esse foco no compromisso na redução de gás carbônico na atmosfera que tem a ver com uma proposta da Organização Mundial de Saúde. E um estudo realizado pela IBM mostrou que a adoção de inteligência artificial nos negócios se intensificou durante o último ano e com essa digitalização que teve, né? No Brasil, 40% dos entrevistados afirmaram já utilizar a inteligência artificial de alguma forma. Além de segurança de dados e automação de processos, que são os principais espaços onde a inteligência artificial é utilizada atualmente, o atendimento tem sido bastante visado pelas companhias nesse sentido, porque permite oferecer contatos mais personalizados, o que acaba melhorando a experiência do usuário com a plataforma, com a empresa e a conversão. No entanto, embora as companhias já consolidadas tenham consciência que o uso da IA pode facilitar bastante os processos, otimizar tempo e aumentar as chances de conversão, aumentar os resultados da empresa, ainda existe uma barreira de conhecimento técnico na hora dessa adoção. Foi o que mostrou a pesquisa. Vocês já utilizam inteligência artificial aí no negócio de vocês? Eu sinto que quando a gente fala sobre esse assunto, especialmente com pequenos e médios empreendedores, eles sentem que é algo muito distante, uma tecnologia extremamente longe do que eles podem hoje. Mas a verdade é que diversas ferramentas bastante acessíveis utilizam esse tipo de tecnologia para aumentar os resultados que você tem. E se você parar para pensar direitinho, eu tenho certeza que você vai descobrir que você já usa algo nesse sentido aí no seu negócio. Como eu sei disso? Reflita. Hoje eu estou um pouco misteriosa, mas se reflete. Se você descobrir, você conta aqui embaixo, tá? Magalu, Mercado Livre, Americanas, Carrefour e cerca de outras 15 empresas foram alertadas pela Anatel a respeito da venda de produtos piratas essa semana. Sabe celular, carregador, decodificador de TV? Todos esses são produtos pirateados que têm sido vendidos nas plataformas, o que prejudica não só os produtores de conteúdo, como a televisão por assinatura, mas a segurança dos consumidores. Para evitar que isso aconteça, a Anatel está pensando em até endurecer as medidas sobre os marketplaces que oferecem produtos terceiros que não passam pelo processo de homologação e verificação técnica oficial. Com essa, de certa forma, ameaça, a Anatel recomenda que os marketplaces trabalhem para impedir que esses produtos de telecomunicação piratas sejam vendidos por ali, o que pode ser feito com o uso de tecnologias e até de processos de verificação um pouco mais rigorosos. O aumento de produtos piratas sendo vendidos acaba sendo um efeito colateral dessa popularização das vendas na internet e também da facilidade de uso dos marketplaces. E não só de produtos de telecomunicação, como também de outras categorias. E realmente o processo atual de verificação desses canais não é tão sofisticado. E não é porque eles não possuem uma tecnologia para isso, tá? Mas é porque até então não era um foco de preocupação das empresas. Mesmo assim, eu acredito que logo devem surgir mais iniciativas de regulamentação dos produtos vendidos nos marketplaces, já que cada vez mais coisas nesse sentido têm sido discutidas no âmbito digital. E olha, eu vou falar aqui com sinceridade, tá? Eu fiquei um pouco brava quando eu li essa matéria. Não com a Anatel, mas com você, vendedor. Talvez não especificamente com você. Olha aqui, olha aqui o meu olho. Por favor, se você tá dentro dos conformes, essa bronca não é sua. Mas se você não está, aí vai. Lembre-se de que vender produtos piratas é crime. Seja ele físico, seja ele digital. E eu sei que tem pessoas que nos acompanham, que fazem isso. Porque a gente já recebeu comentários nesse sentido aqui. Tanto de forma privada quanto de forma aberta aqui no YouTube, tá? Mas eu vou enfatizar que como ensinar prática indica fortemente que você não siga por esse caminho. Tem tanto produto bacana pra você vender e você tá vendendo produto pirata, produto falsificado. Inclusive, tive uma outra ideia. Eu tô tendo muitas ideias hoje. A gente tem um artigo completo no site do ENP sobre como encontrar os melhores produtos pra você vender na internet. Produto que tem busca, produto certinho, tá? Tem uma lista de ideias pra você e no final desse artigo ainda tem um material gratuito pra você baixar que vai te ensinar onde você encontra fornecedores confiáveis pra te ajudar nesse processo, tá? Confiáveis e de qualidade. Com isso, você não vai ter nenhuma desculpa pra continuar vendendo produto pirata, vendendo produto falso na internet. Posso contar com vocês pra ouvir a gente? Pelo menos ouvir a gente nisso, tá? Por favor. De qualquer forma, essa chamada de atenção aí que as empresas receberam da Anatel não foi nem de perto o bastante pra acabar com o brilho da Magalu essa semana. Não, a gente não teve novas aquisições, mas a companhia encabeçou a lista global de empresas que geram maior retorno para os seus acionistas. Se você ainda não sabe, a Magalu tem capital aberto na Bolsa de Valores, o que te permite comprar ações da companhia e ganhar dinheiro com isso. E entre 2016 e 2020, de acordo com a pesquisa que saiu, os ganhos gerados com valorização da empresa no mercado e dividendos foram de 226,4%. O maior ao redor do mundo, de acordo com o que foi divulgado. Nas redes sociais, o Facebook e o Instagram tiveram, no primeiro trimestre do ano, um aumento de 60% no volume de investimento em anúncios em comparação com esse mesmo período do ano anterior, tá? Será que alguém ainda tem dúvida do retorno potencial dessas plataformas? Não tem, né? O relatório divulgado pela Socialbakers mostrou que não só houve um aumento expressivo no investimento em ads, como no Facebook o aumento foi o maior do mundo em redes sociais. Considerando outras plataformas de rede social, esse crescimento foi de 30%. E as empresas de comércio eletrônico, de e-commerce, se destacaram bastante nesse sentido. E por motivos que, pelo menos assim, pra mim, são bastante claros. Aumento de visibilidade da marca e oportunidade de venda, né? A expectativa é que os marqueteiros de plantão continuem apostando bastante em ads dentro das redes sociais. Mas não só isso, eles também vão utilizar os recursos de shopping pra tornar cada vez mais ágil a jornada de compra dos usuários por ali. Quando eu olho esse tipo de resultado, esse movimento de digitalização das empresas, e o crescimento exponencial do e-commerce, eu fico bastante sem entender porque tem pessoas que ainda não estão aproveitando as redes sociais pra vender. Não faz sentido na minha cabeça. Inclusive, a gente fala muito por aqui. Usem as redes sociais. Gente, vai dar certo. E por falar em rede social, no Instagram, uma atualização que aconteceu essa semana agora permite que você veja quais são os tipos de conteúdo que geram o maior resultado percentual pra sua conta. Como vocês podem ver aqui, ao clicar no botão de Insight da sua conta comercial, você não só pode ver o alcance e o volume de interações com a sua conta em geral, que é o dado total, como também a performance dos IGTVs, Stories, Reels, publicações e vídeos ao vivo que você publicou de forma categorizada. Esse tipo de inteligência é interessante pra te ajudar a ter uma visão melhor a respeito dos tipos de conteúdo que te geram maior resultado na plataforma, o que faz você ir mais adiante, o que gera mais alcance, o que gera mais interação pra você continuar fazendo. Parece uma mudança pequena, né? Mas era uma mudança bastante aguardada pelos usuários, inclusive por esta usuária. E esse foi o ENP News. Se você quer continuar se mantendo informado sobre o mercado e ainda quer receber direto na sua caixa de entrada, aquela do seu e-mail, estratégias validadas pro seu negócio crescer nas vendas online, se inscreva gratuitamente na lista VIP do ENP, que eu vou deixar o link aqui embaixo. É só você clicar e se inscrever, tá bom? Vejo você no próximo vídeo aqui no canal. Tchau, tchau!